Por aqui a viagem inicia. As cidades serão reflexos de um filme a ser criado e editado na imaginação do viajante. Nesse percurso, é preciso olhar além para mergulhar nas imagens evocadas pela cidade e pela alma do navegador. Não流io muito, nunca para me livrar, nunca para me salvar do perigo. Na águadinha mato, na águadinha beixo. Na águadinha tudo 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 é lixo. Nazares na água tinha mato, na águadinha beixo. Na águadinha tudo 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 tudoope Existir e morrer, não existir e desaparecer.